Bonitos da Tijuca Vou na proa, vou na proa Pra ilha de Paqueta É no balanço desse mar Eu vou navegar Vou na proa, vou na proa Pra ilha de Paqueta E eu não digo que hoje Hoje o borel em aquarela Põe na passarela um pedaço de mar De mar, de mar Santuário de beleza O Guanabaran que Tupã divinou Então, então eu mergulhi Em tuas águas E me encantei Para te decantar Decantar Diz a lenda que vem antes Outros tragos navegantes O que é um solo boiçou Veio de lá De Portugal A realeza em que desembarcou Maré que vem Maré que vai, vai, vai Mantendo um sonho que não se desfaz Maré que vem, maré que vai, vai, vai Mantendo um sonho que não se desfaz Um cenário de beleza que virou cartão postal Mãe da história do cinema nacional Um cenário de beleza que virou cartão postal Mãe da história do cinema nacional Divina, divina Dois milênios em poesia Em seu ser o velho Vem, se alcançam os cassinos imortais A verdade é de indiferente Fez um mundo diferente Na famosa ilha do sol Oh, mas que legal Tuas águas cristalinas Vem, combinam com a magia Do teu clima tropical Te quero mais verde Sem coluição Se liga a gente neste canto de oração Te quero mais verde Sem coluição Se liga a gente neste canto de oração É no balanço desse mar É no balanço desse mar Amor, eu vou, vou navegar Eu vou, eu vou Vou na boa, vou na boa Pra ilha de Paquetá Com a minha gente, vamos lá É no balanço desse mar Amor, eu vou Vou, vou, vou navegar Eu vou navegar Vou na boa, vou na boa Pra ilha de Paquetá E hoje eu digo que hoje Hoje o banheiro é aquarela Vai na passarela Vai na passarela Vem, vou lá, perna morta Vem, vá, de mar Santo ar de beleza Vem, vá, de mar Vem, vá, de mar Vem, vá, de mar Mas então Então eu mergulhei em tuas águas E me encantei Para te recantar Recantar Me está lenta que vem antes Outros bravos navegantes No teu solo como eu estou Veio de lá de Portugal A melhoria recente desembarcou Maré que vem Maré que vai Mantendo um sonho que não se diz Maré que vem Maré que vai Mantendo um sonho que não se diz